Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do estúdio para combater o bolsonarismo na internet. Vocês lembram daquela época em que era proibido formar milícia digital? Não, se você tá montando pessoas pra atuar na internet, você está montando uma milícia digital. Isso inclusive é contra-democracia. Tem um dos processos, um dos vários processos do Alexandre de Moraes, é a organização criminosa que atenta a contra-democracia, que seria composta por uma rede de pessoas pagas por bolsonaristas pra atuar na internet e coisa e tal. Não era proibido isso? Olha só, braço teórico do PT monta estúdio, é um estúdio, agora pra combater o bolsonarismo na internet. Ah, não, aí não é proibido. Se o Bolsonaro soubesse, era só montar um estúdio, cara, olha só. Essa notícia foi sugerida por Luiz Borbon, Karatek Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a coluna do Estadão aqui, olha só, que bonitinho, o PT. O PT vai criar um estúdio, um estúdio pra agir na internet, pra colocar as ideias dele na internet. Quando era o Bolsonaro, virava milícia digital. Uma milícia digital do Bolsonaro, não sei o que lá. É impressionante como esse pessoal criticava o Bolsonaro disso daqui, exatamente. Eles achavam que o Bolsonaro tinha uma grande organização que agia por trás. Nunca existiu isso. O apoio ao Bolsonaro, as pessoas que agiam na internet a favor do Bolsonaro, sempre agiram de forma independente, porque apoiavam as mesmas ideias, né? Ah, criticavam o STF. Criticavam o STF porque, óbvio, o STF estava indo contra as ideias que essas pessoas, inclusive o Bolsonaro, defendiam, né? Mas o pessoal falava que não. Tem até um inquérito lá, um dos vários inquéritos do Alexandre de Moraes, lá criados de ofício, sem representação da PGR, sem nada. É o inquérito da organização criminosa pra agir na internet contra a democracia, não sei o que lá. Aqueles nomes balucos, porque não tem crime nenhum nisso, né? Então o pessoal fica inventando esses nomes que parecem perigosos no final das contas, né? Enfim, o que eles acusavam o Bolsonaro de fazer é exatamente isso daqui. E agora eles, na maior cara de pau, vão e fazem isso daí. O que Bolsonaro tinha é isso daqui? Não, não é. Tanto que não acabou, né? Porque isso daqui, quando o PT sair do poder, vai acabar, porque não tem dinheiro pra manter. O PT, a esquerda, só consegue fazer as coisas centralizadamente, com um foco, um centro, organização e coisa e tal. Essas coisas feitas de forma centralizada, elas são mais coesas, é verdade. Elas são mais organizadas, é verdade. Mas a verdade é que elas não têm a mesma eficácia da informação descentralizada e distribuída. Porque justamente é o fato das ideias ecoarem na cabeça das pessoas que muda tudo na internet. Que as pessoas passam a agir, a espalhar aquela ideia, sem você precisar fazer nada. Você não precisa ter uma mega escritura. Aqui, eu estou falando em gastar 200 milhões de reais pra turbinar as redes sociais, pra criar não sei quantos escritórios e contratar empresas e fazer um monte de coisa pra justamente... Não, porque temos que combater o bolsonarismo na internet. Combater o bolsonarismo, lógico, né? Você podia dizer que o bolsonarismo combatia o petismo. Não era a mesma coisa? Não seria a mesma coisa? É exatamente o que eles estavam acusando o Bolsonaro de fazer. Só que agora não é mais uma coisa ilícita. Não, não, não. É um estúdio pra combater o bolsonarismo. Olha só. Imagina se Bolsonaro anunciasse que ia montar uma equipe pra combater o petismo nas redes. Imagina o que a imprensa ia falar se o Bolsonaro dissesse olha, não, vou guardar 200 milhões de reais do governo pra montar uma equipe de gente na internet pra combater o petismo. Eles falavam isso, não, um discurso de ódio. Não, esse é discurso de ódio. Não pode, não sei o que lá. Agora não combater o bolsonarismo, pode. Não, não tem problema nenhum. Cara, é impressionante como esse pessoal não percebe o buraco em que eles estão. E o que eu fico feliz disso daqui é porque eles vão gastar esse dinheiro todo vão fazer esse esforço todo e vão descobrir que não resolve nada. Porque o problema deles não é isso de não ter gente falando... O que mais tem na internet é esquerdista falando abobrinha. O problema deles não é falta de gente falando as ideias dele. O problema deles é que as ideias são fracas. O problema da esquerda brasileira é que as ideias são ultrapassadas. E as pessoas já perceberam que essas ideias são ultrapassadas. Aí ficam os caras repetindo, repetindo, contratando, gastando 200 milhões pra fazer esse tipo de coisa, né? E adivinha, não vai mudar nada no final das contas vai continuar Bolsonaro dominando as redes porque não é Bolsonaro. São as ideias do Bolsonaro que são ideias que encontram eco entre as pessoas, que as pessoas prestam atenção... E caramba, realmente o que esse cara tá falando é verdade. E não só do Bolsonaro em si mas as ideias das pessoas que estão em torno dele também, né? Enfim, as ideias da direita é o que eu falo pra vocês eu sou libertário eu não sou conservador não me considero de direita mas eu reconheço que aqui no Brasil o grosso da população brasileira é conservadora é de direita é religiosa e aí essas ideias acabam tendo um amplo uma ampla aceitação na sociedade, né? Aí vem o PT vai criar um monte de mave pra ficar enchendo o saco nas redes sociais o efeito no final das contas vai ser zero gastem o dinheiro vão torrar dinheiro à toa obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscrever no canal